Leonardo Silva Revisor 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 Eu quero começar compartilhando três cenas reais de homens e suas prisões. Primeira cena. Ano passado, eu estava conversando com um grande diretor de uma empresa de engenharia, e ele estava me dizendo que ele gostaria de conversar de maneira mais aberta e carinhosa com a própria esposa e os filhos. Só que ele não tinha a menor ideia como. Segunda cena. Eu estava conversando com um amigo, trinta e poucos anos, bonito, bem-sucedido, saudável. Lá pelas tantas, ele falou comigo que estava com um problema de broxar. Não era broxar uma outra vez. Era broxar bastante. Dava para sentir a vergonha dele. Quando eu falei que eu já tinha passado por isso, e sugeri ir procurar um psicólogo especializado em sexualidade masculina, dava para sentir o alívio. Ele vendo que tinha uma maneira de resolver aquilo. Cena 3. O parceiro de uma grande amiga perdeu o emprego. Eles moravam juntos, então no começo foram só alguns ajustes financeiros e logística. Passou algumas semanas, ele passou a sair menos com os amigos. Depois de alguns meses, ele não atendia as ligações dos amigos. Ele estava com muita vergonha de estar desempregado. Ele passou mais de um ano sem aceitar a ajuda de ninguém, até reconhecer que estava em depressão, finalmente ter apoio e conseguir atravessar esse contexto. Eu começo com histórias ao invés de dados de pesquisa, porque a gente não precisa de pesquisa para saber que os homens estão mal. É só olhar para o lado e escutar. E o que todas essas histórias têm em comum? O silêncio. Homens que não falam. Seja por medo, por insegurança, por não saber quem procurar, ou às vezes com a desculpa de que eles não querem levar o problema para outra pessoa. Mas quando você fica em silêncio, é o caminho mais rápido para fazer justamente quem você ama sofrer junto. Os homens vivem prisões que eles mesmos ajudam a sustentar. E isso me lembra da única vez em que me perguntaram por que o Papo de Homem foi criado. Já me perguntaram inúmeras vezes como, mas só uma vez por quê. E a resposta é simples. Solidão. Solidão masculina que afeta tantos homens e que a gente começa a construir muito cedo. Quando eu tinha dez anos, uma professora pediu para fazer um desenho de como eu seria aos 30. E eu lembro desse desenho. Porque eu teria um metro e oitenta, oitenta quilos, uma esposa, dois filhos e um milhão de reais na conta. Corta. Quando eu tinha 18 anos, eu era feio, magrelo, cheio de espinha, morria de medo de apanhar. Eu lembro daquela entrevista que o Romário deu na época, dizendo que dava dez sem tirar de dentro. Eu não conseguia dar um beijo na boca nem transar. E eu lembro que nessa época eu sentia muita raiva, culpa, angústia. E eu não tinha com quem falar sobre isso. E eu não acho que eu sofria pelo homem que eu era. Eu acho que eu sofria porque eu não me achava homem o suficiente. E de onde vem isso? Como é que essa ideia se constrói? De alguma maneira que eu fui escutando de mídia, escola, família, na rua, minha própria personalidade, minhas próprias escolhas me fizeram acreditar que eu não era homem o suficiente. E tem outras coisas que a gente vai escutando por aí, que todo homem escuta, que gruda. Seja homem. Vai ser frouxo? Deixa de ser mulherzinha. Aguenta o tranco. Deixa de ser bicha. E o pior é que quando a gente escuta uma coisa como deixa de ser bicha, vem junto a homofobia. Orientação sexual não torna ninguém menos homem. A única coisa que um comentário desse mostra é o pânico que a masculinidade tem de ser percebida como menos homem. E esse medo está na base de um conceito chamado The Man Box, traduzindo a caixa do homem. A representação visual desse conceito é um quadrado. Dentro desse quadrado, a gente tem tudo que é usualmente esperado dos homens. Ser forte, dominador, viril, potente, sempre ter um plano. Fora do quadrado, tudo que não é esperado. Fraco, hesitante, pouco ambicioso, sensível demais, chorão, mulherzinha, gay. E se a gente nota, o que a gente vê é que muitos dos comportamentos não esperados são características associadas ao feminino. Então, no centro da construção da identidade masculina usual, a gente tem o medo do feminino. Isso leva a alguns comportamentos bem ruins. Obsessividade com sucesso, poder e competição. Fechamento emocional. Emocionalidade restrita entre os próprios homens. Você vai fazer carinho, é igual gorila. Conflitos entre relações de trabalho e família. Estou para ver um homem que nunca viveu isso. E um dos nomes que se dá para todo esse contexto que eu estou desenhando é masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica se expressa quando um torcedor pega uma barra de ferro e bate na cabeça do outro até não sobrar nada, porque ele está usando uma camiseta de cor diferente. Masculinidade tóxica é quando o homem acha que pode controlar o que a parceira veste, com quem ela fala, com quem ela anda e até o que ela pensa. É também quando o jovem bebe em todas as festas de faculdade até cair, porque é bonito e está sob controle, até o dia em que ele vira um alcoólatra e destrói a própria família. Reconhecer esse contexto, reconhecer todos os muitos privilégios do masculino e as privações, reconhecer essa complexidade é o primeiro passo para a mudança. Esse papo de que os homens são simples e as mulheres são complicadas é puro mito. Mas aí alguém pode perguntar na plateia, tá, mas quem disse que os homens querem se transformar? Eles estão no poder, estão no bem bom. Eles não querem. Na verdade, não é bem assim. Ano passado, a gente fez uma pesquisa nacional com a ONU Mulheres. A gente escutou mais de 20 mil pessoas em todo o Brasil. E a gente encontrou alguns dados bem interessantes. 67% dos homens brasileiros gostariam de falar sobre seus maiores medos e dúvidas com os melhores amigos, mas não fazem isso. 45% dos homens gostariam de se expressar de um modo mais aberto e carinhoso, igual o diretor do começo da minha fala, mas eles não sabem como. 81% dos homens gostariam de cuidar melhor da própria saúde. Não à toa. Os homens vivem sete anos a menos do que as mulheres no Brasil. A gente tem um sistema carcerário cuja população é composta em 95% por homens. Mais de 90% dos homicídios são entre homens. Eles se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres. E nada disso é para vitimizar ou comparar sofrimento. É para a gente olhar com um pouco mais clareza para a situação. Será que os homens nascem para ser assassinos? Eu tendo a pensar que gênero no poder não conta a história toda. Eu interpreto o masculino hoje como um gênero de extremos. Porque, ao mesmo tempo que tem a maioria dos líderes de negócios e líderes políticos, lota as prisões e os cemitérios. Porque vivem de maneira autodestrutiva. Os homens consomem álcool como malucos, drogas, se matam com carro, faca, arma de fogo, matam, violentam, estupram mulheres todos os dias. Isso não pode seguir assim. E há maneiras de mudar. A nossa pesquisa não se concentrou apenas em entender o tamanho do problema. A gente buscou mapear como a transformação pode acontecer. E a gente identificou sete grandes gatilhos de transformação dos homens, baseados em iniciativas que já existem de norte a sul do Brasil há anos. Só não são tão conhecidas. Então a gente está falando de gatilhos como afeto, paternidade, exposição ao sofrimento das mulheres, busca por vida mais satisfatória, acesso a espaços seguros e de acolhimento, momentos de ruptura e crise, e espiritualidade. Infelizmente, inúmeros homens só se abrem para a mudança quando estão no fundo do poço, na crise. Mas há outras maneiras de fazer isso, e eu quero contar de alguns desses exemplos. A Lei Maria da Penha determina que todo homem condenado deve ser encaminhado por um processo de reabilitação. E o nome desse processo é Grupo Reflexivo. Nesse grupo, uma série de outros homens que também foram condenados vão passar por uma série de encontros e vivências com um psicólogo facilitador. E, basicamente, o que vai se dar ali é que eles vão refletir sobre o que é masculinidade, sobre o que é ser homem e sobre como é que se constrói um relacionamento amoroso e saudável com a sua parceira ou o seu parceiro. Aqui no Maranhão, a taxa de reincidência é de 75% para os agressores. Ou seja, 3 em cada 4 homens que agridem vão fazer isso de novo. O Instituto Patrícia Galvão fez uma pesquisa com os homens que passam pelos grupos reflexivos. E eles notaram que a reincidência cai para até 5%. Ou seja, a gente está falando de uma iniciativa potencialmente 15 vezes mais eficaz. Por que isso não acontece mais? Ainda é mal visto. Pesquisas apontam que mais da metade da população acha que a punição é a maneira mais eficaz de lidar com o homem agressor. A punição muitas vezes é um meio necessário para interromper ciclos de violências e evitar tragédias. Mas ela sozinha não vai conseguir operar a transformação que a gente precisa. E tem outras iniciativas maravilhosas acontecendo. Tem grupos de homens em Recife que se reúnem na laje do bar para discutir saúde masculina com um médico. Por que na laje do bar? Porque é onde eles já vão. A gente não precisa levar todo mundo para uma sala chata e fria. Tem torneios de futebol que fazem conscientização de gênero. Aumento da licença paternidade para os homens voltarem para casa e cuidar dos filhos. Rodas de conversa com adolescentes em escolas que usam os textos e vídeos que eles já leem e assistem na web. E a própria pesquisa que a gente fez, que desembocou em um documentário que está público para todo mundo assistir no YouTube da ONU Mulheres. O documentário se chama Precisamos Falar com os Homens? Uma Jornada pela Igualdade de Gênero. São só algumas das iniciativas, pessoal. Porque criticar a masculinidade tóxica é completamente diferente de criticar o masculino ou os homens. O masculino é amplo, rico, maravilhoso. Assim como o feminino. E eu queria tomar a liberdade de caminhar para o final da minha fala lendo o e-mail que a gente recebeu semana passada de um policial. A gente escreveu sobre a crise dos policiais no Espírito Santo. Eu imagino que todo mundo acompanhou. Quando essa crise acabou, os policiais em massa foram procurar atendimento psicológico no Hospital Psicológico da PM. Sabe o que aconteceu? Eles foram ridicularizados com falas como deixa de ser frouxo, agora não aguenta o tranco? Virou mocinha? E a gente fez um texto denunciando essa situação. E a gente recebeu um e-mail que é assim. Boa tarde. Gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer a todos da página que contribuem diariamente para o meu crescimento. Confesso que, quando comecei a acompanhar o Papo de Homem, eu era metido a reacionário, machista e bastante babaca. Muito se passou de lá para cá. Tive o auxílio de minha irmã e de minha esposa. Duas mulheres que ajudaram a me transformar. Muito obrigado. A transformação acontece, pessoal. A gente recebe e-mails assim toda semana. E quase sempre são de pessoas que acompanham a gente há anos. E isso conta de outra coisa muito importante. Esse processo toma tempo. Paciência. Acolhimento. Continuidade. Por isso, eu quero terminar com um convite para todos os homens que estão aqui e todos os homens que vão assistir esse vídeo. Que a gente possa criar e sustentar espaços de transformação para o masculino. Não são os espaços de poder. São os espaços de mudança e escuta. Espaços físicos. Espaços digitais. Espaços de encontro. Pode ser junto com o que a gente já faz. Pode ser no churrasco. No futebol. No encontro dos amigos. Só que em vez de levar a couraça e a máscara e a pose de macho, você vai levar o coração aberto. Menos julgamento. Abertura. Os homens podem e querem se transformar. Mas eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Vamos juntos? Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.